É disso de novo, Gabizinha na voz, é o MC Sheck acabando com tudo, vai ter que me aturar Postou no story que hoje é destino, brota em São Lourenço que tu encontra baratino Só moleque louco, fundador e da Jamaica, bota no GPS e vem bater na moribara Vou brotar na tua base que eu quero baratinar, acendi um baseado que já já eu vou chegar Já tô toda molhadinha, com o tesão da porra, pra tu fuder minha xereca, alombrado a noite toda Pode, pode minha pepeca, pode, 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 tô com o tesão da porra Pode, 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 tô com o tesão da porra Wbeat que produziu, mais uma que explodiu E aí DJ Sérgio, essa é hit de favela Postou no story que hoje é destino, brota em São Lourenço que tu encontra baratino Só moleque louco, fundador e da Jamaica, bota no GPS e vem bater na moribara Vou brotar na tua base que eu quero baratinar, acendi um baseado que já já eu vou chegar Já tô toda molhadinha, com o tesão da porra, pra tu fuder minha xereca, alombrado a noite toda Fudei, fudei minha xereca, alombrado a noite toda Pode, pode minha pepeca, pode, 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 tô com o tesão da porra Pode, pode minha pepeca, pode, pode minha pepeca, pode minha pepeca, tô com o tesão da porra Pode, pode minha pepeca, pode, 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 tô com o tesão da porra Wbeat que produziu, mais uma que explodiu Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon, DJ Simon, o hit do momento